Falou pra mim que tá afim de sair de casa E pediu pra levar pro giro da madrugada Falou com os criada, gangue feio na noitada Só bebe o que gosta de queimada Bota de louco, pede no ar, tá bota pra mim gostou Cabe que o pistão da gangue tá dentro pra te pegar E te catucar, ou tipo pra feitar E te chamou cá, pra tu saber tosar Ai ai ai, tu vê sem negozinho de nós Ai ai ai, tu vem de catucar, com a cura de te leva pra pista Porque tu é maldita, e depois de tacar, fica dentro do e pinta Ai ai ai, tu vê sem negozinho de nós Ai ai ai, tu vem de catucar, com a cura de te leva pra pista Porque tu é maldita, e depois de tacar, fica dentro do e pinta Cê vai parar de vender pra mim E com a mãe não te deixa sair, é fogo Fala que cê tá com a gangue sim, ela vai lembrar de mim Toda vez que sai com nós cê volta mais feliz Sabe que eu sou mais que apaixonado Oh oh oh, essa doida é meu vício de ar Oh oh oh, cada movimento inesperado Timidade forte, surta pé de sorra e na onda faz estrago E as amiga perguntou o que é isso Quem que esses meninos que vive de fã de só de stank Respondendo o story bem sorrindo Liga eu no sítio, quem que é esses caras? É a gangue E as amiga perguntou o que é isso Quem que esses meninos que vive de fã de só de stank E as amiga perguntou o que é isso No mato do início, na pega não Sítio, quem que é esses caras? É a gangue Quem tenta acompanhar que essa porra não é novela Nóis tá avançada, as lindas avançam e molha a tchaca É que os cria da gangue onde chega faz a festa Eles ficam putos enquanto as putas descem a tchaca Pode falar, pode surtar Sei que é difícil admitir que nós que sabe trabalhar Pode falar, pode surtar Mas nos inícios é avançado, tá difícil de pegar Pode falar, pode surtar Sei que é difícil admitir que nós que sabe trabalhar Pode falar, pode surtar Mas nos inícios é avançado, tá difícil de pegar